Sassassilas, ela é escuta o seu sinal Ela é escuta o seu sinal Ela é escuta o seu sinal A voz não existe, eu não repito Eu não duvido as conquistas nas Eu dou milírias com uma mãe de domingo Eu sinto os filhos de nossa sociedade Eu não fiz, eu não fiz Eu não fiz, eu não fiz Eu não fiz, eu não fiz